Fala rapaziada, tudo tranquilo, tudo beleza? Como vocês estão? Espero que bem, seja muito bem-vindo para mais um vídeo do canal WhatsApp Esquisitão Mario aqui rapaziada, tô trazendo pra vocês esse vídeo aqui ó, SMzinho 10 minutos de rede no Crash 2 Vou trazer pra vocês lembrando que o link que eu já noto aqui na descrição não é do canal do SMzinho, é de outro canal Mas eu vou deixar o link aqui na descrição E eu tô trazendo esses 10 minutos aqui de rede no Crash porque eu quero trazer os momentos de felicidade do Crash Bandicoot Que tá no canal do SMzinho Eu já tô, aqui é praticamente um aquecimento, rapaziada Aí você já comenta aqui embaixo se você quer que eu traga os momentos de felicidade do Crash E principalmente, se não for inscrito no canal, dá essa força pra gente se inscreve Belezinha rapaziada, então é isso, tem mais enrolação, bora pro react Adivinha essa porra, tem que comer bosta de cigano pra adivinhar quando é que o cara vai ficar, esse viado Ganhou uma vida, mais um tá, deu uma merda, perdi a vida ali A movimentação do chug bosta é a mesma coisa Começou, começou, a cor é que é só a nata De novo, véi É a mesma bosta, como é que ele vai passar por ali que não tem como Fala pra mim, meu jogo bugou então, né Baixei o errado Baixei o errado Trabalho de chegar aqui, chegar ali e vou morrer pra um pouco, véi Pô, a porra do churrasqueiro, pô, vai se fuder Isso, não pula, o fogo não pula, o fogo não acompanha a putaria, caralho É isso mesmo, é isso mesmo, não dá O cara pula, cai O cara pula, o cara vai pro baixo, morre É uma merda, aqui é game over mesmo, é pra se fuder Rapaz, véi Eu queria saber como porra que eu vou passar daqui Que não tem condição, não tem como passar, véi De novo, a mesma coisa, pô, a mesma coisa, pô, eu tô pulando, véi Eu tô pulando, ele não tá ainda, ele não tá acompanhando um pouco, é uma merda Um pouco não acompanha o meu ritmo de jogar, véi Ah, então ele passou Eita, porra Eita, filha da puta, ele dá um arrodeio, rapaz, não sabe disso, não Ô, louco Que porra, véi Tomava o c... Pula, manda ele pular, filho da puta Mano, não tem como, rapaz Todos os dias tem que ver aqui o SMzinho Na rede dele aqui, pra você ficar tranquilo Aí a pessoa fala, pô, marido é desgraça, não, é pecado Eita, caralho, caí, tomei no cu Tomei não Já começou ruim aqui, hein Já começou uma bosta, hein Ele cai na... Isso aí, tranquilão, tranquilão O cara... O cara destina só uma reta pra ele ir Não Não pode, hein, melhor ir normal pulando Porque aqui o cara deu um toquinho a mais, fodeu É só uma reta pra ele ir Capeta do céu, o negócio é tenso, véi Rapaz, essa fase da ponta é bombônica mesmo Que nem a galera tava falando, véi Só pro... Só pro ter... Essa putaria, essa viadagem aqui Já complica o bagulho todinho, já Pô, agora tá incomodando já, véi Cuidado, hein Caralho do céu Como é que pode, ele caiu com a mão Ele pula vadinho, porra Isso aqui, na vida a gente só faz uma vez Faz de um anão, caralho, isso aí é maluco Fudeu, é su... É, mas pra tomar no cu comigo Toda hora do Crash, o Crash tem umas musiquinhas bacanas de fundo, né rapaziada Você vai ficar bravo, depois se for na musiquinha, você vai ficando mais tranquilo Isso Meu Deus do céu Porque o jogo tá com pena de mim, tá ligado Eu não vou dar um checkpoint aqui pra esse arrombado Boa Não vai conseguir passar, rapaziada Isso, pô, o cara cai na brecha, pô Olha a brecha ali Tem uma brecha pequena aqui, véi Não cabe nenhuma pica, meu irmão E o cara cai dentro, é fada, né Mano, eu fico imaginando os momentos de infelicidade, mano, rapaziada É uma dificuldade, eu não vendo, tem mais de uma hora, véi Comenta aqui que eu trago pra vocês, hein rapaziada, pode ficar tranquilo Fudeu O Bizão vem até aqui, caralho Ele vem até a babuna com a serena do capiroto Filho da puta, vai de Mwock ainda, caralho Meu irmão, como é que o cara joga isso aqui? Isso, amigo, vamos embora, vamos embora, não vamos embora nunca desse jeito Fica que passa essa porra Não dá tempo de chegar lá, véi Meu irmão, vai pular, vai pro abismo, vai pra cara do caralho, morre Eu queria que ele morresse pra uma queda, que abraça o pescoço Ia ser uma satisfação de vida O cara quer crush que é o pescoço, é foda, mano Merda, o cara não dá pra pular, ele não pula, eu dei bola do caralho O cara tenta, não consegue, é foda Eu já perdi a esperança, já Pensei que ia passar, mas não dá pra passar Não dá pra passar, amigo, eu não tenho condições Meu irmão, tá foda, véi Essa fase aqui tá um caralho, tá uma porra Porra, isso agora não vai mais, tem time não É duas horas pra o negócio sair aqui Caralho, lugar de corno Fora que não dá nem tempo dele pular, pô O pior de tudo é isso, é que não tem tempo dele chegar ali num degrau pro outro Ele tem que ficar escorregando, feito filha de uma puta É um caralho mesmo, né, véi Meu Deus do céu, véi Realmente, rapazada, assim Como é que passa essa pecha aí? Vai tomar no cu, desiste, vou pular logo, vou morrer Vai tomar no cu Vai, 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 morre logo Vai me esquecer já com esse viado Mas não morre, o cara quer morrer Morrer no morre, pô Nem pra morrer ele contém, rapazada Desgraça Rapaz, ele dá um headshot em mim, véi E agora a ligação A ligação é a minha pomba, vai tomar no cu Vivo, vivo caralho A conta tá paga A conta tá paga Ai, eu de novo, pô Caralho, eu tô apertando o botão pra ele rodar Ele demora pra rodar, ele tem algum problema Alguma deficiência, alguma demência Coitado do Crash Eu tô apertando o botão, pai Que porra que ele não me obedece Por que caralho que ele não quer matar aquele cara? Eu tô achando que ele dava o cu a esse cara Pra poder tá com a pena do caralho E fazer essas coisas Simbora, simbora, véi Agora fodeu Aqui é um caralho Aqui é foda Porque não dá Eu quero saber a posição que o negócio tá, rapaz Cara, tem que pular no tato Tem que acertar na cagada Aqui, é sem querer Porque esse viado não consegue dar um pulo Certo Se fosse uma pomba, ele cair de cu Certo Certinho Mesma merda aqui Mesma merda Mesma merda Tá um replay isso aqui É a mesma bosta Os caras que fizeram esse remaste aqui, véi Ninguém descobriu o endereço dos caras não Pra dar um murro na boca de um filho de rapariga desse Eita porra Vai pra cima do fogo aqui Tem que pular na beirada Nem na beirada o cara vai O cara fica no meio do caminho Tem o zero vida aí agora Vai pra onde? Morrer Voltar, game over no caralho Maravilha De novo, de novo, de novo Caralho, porque ele não consegue pular Qual dificuldade esse cara, rapaz Porra, vai tomar no cu O cara fica com medo aqui Olha de novo, véi Porra, porra Vai tomar no cu Ele tem um negócio ali Que vai me encher o cunhão Que é a mesma plataforma, véi Mano É muita raiva É da vida natural desse arrombado Fazer merda pra isso Pô, vai tomar no cu Que isso, filho Caralho, eu penso É profundidade que não tem Não tem profundidade nessa merda Também o cara vai Dá um passo e ele cai Vai pra tomar no cu Ai meu Deus Não tem como Eu tento ficar sério É merda, véi Tua vontade de agredir Esse filho de rapariga, véi Ele tem que ser extinto mesmo Esse filho da puta Tem que entrar na extinção Tem que chegar alguém pra caçá-lo, véi É por isso que o doutor Quer foder com a vida desse viado Não vai, pô Eu não consigo pular ali Eu tenho um problema sinistro Que é pra pular nessa merda aqui, ó É pra ficar fixo aqui na pica dessa tapa, véi De novo, de novo Vamos dar game over de novo aqui, véi É a mesma coisa É o mesmo procedimento Vem, sai de lá Vem pra cá, toma no cu De novo, véi Foda, não tem Não sei medir, não, véi Dá pra isso, pô É a mesma coisa, pô Sai aqui O mesmo game over É só um pulo É só um pulo, véi O problema pra mim é pular O problema pra mim é pular É a melhor dar uma cadeira de roda pra ele Já que ele não saiba pular Ele vai aqui, ó Na moral Bota uma rampa aí Ele fala alguma doideira, pô Vai tomar no cu Porque ela não faz nada Não vai Não vai Não vai Não vai Não vai Foda, não tem condições Não tem condições, caralho Calma, Vitor Calma, Vitor Aí, olha que maravilha Por que caralho Ele não consegue se manter, véi Por que ele não se mantém Na porra da linha, véi Ahn Sacar um negócio Segura essa porra aí Faz qualquer merda Essa porra tá descarregando já Vai tomar no cu Babunicado, véi Não fode também Não fode, véi O Crash, ele tá indo de pirraça Ele tá indo Ele sabe que eu tô Ele sabe que eu não gosto disso Ele tá indo Porque ele é um viado Pô, eu passei Só tem essa, véi Ele vai deprimir Rapaziada, acabou Rapaziada Mano, deixa eu dar o like É esse canal aqui, rapaziada É o Games Comedy R Eu já tô inscrito já Porque acho que eu já trouxe o vídeo Do mineirinho deles aqui Do SMzinho pra vocês Rapaziada, faço o seguinte Você chegou até o final No fússito do canal Se inscreve Dá essa fusta pra gente E principalmente Se você quer que eu traga Os momentos de felicidade Do Crash Do Crash Bandicoot Do Crash Bandicoot Do SMzinho Comenta aqui embaixo Que eu vou trazer Belezinha, rapaziada Então é isso Um forte abraço Valeu e falou